Música Estamos aqui com o Oziel Bueno, o Estourado Eu tive muita vontade de entrevistar ele, mas hoje estou aqui presente Juntamente com ele, que vai falar sobre esse carnaval lindo É lindo demais, maravilhoso, emocionante, com muitos encontros É um carnaval realmente que mostra o que a Bahia tem de melhor Estamos falando de 10 milhões de pessoas nas ruas, nos três circuitos Na realidade, mais circuitos, os bairros também Mas assim, mostra que a prefeitura e o governo fizeram o seu trabalho E os foliões também vieram para cá com esse intuito de brincar, de se alegrar Em meio a tantas dificuldades do dia a dia, o carnaval é um escape Para que a gente realmente viva da forma melhor que a gente tem E foi um show, cada trio que passou foi um show diferente, um espetáculo diferente É carnaval isso, é alegria Embora que tenha uns pontos negativos, pouco, mas os positivos contam mais E o prefeito realmente está de parabéns porque está tudo maravilhoso Muita gente de fora, muito turista E o pessoal amando essa festa e vocês aqui que vem trabalhando Está tudo maravilhoso Verdade, a gente está aqui na Banho de Folia Fizemos aqui pelo menos 7 horas Só eu, 7 horas Mas no total, mais de 15 horas diárias De espetáculo para a população Não só para a Bahia, mas para o Brasil inteiro Banho de Folia levando a Bahia para o mundo E é assim que a gente tem que fazer mesmo Porque a Bahia merece o melhor Mostrar o melhor que nós temos Para que as pessoas venham para cá E gerem emprego, gerem renda para a gente Para o nosso povo que precisa de emprego, de renda Porque o sistema é bruto, mas não pode ser para o povo não Você está de parabéns pelo seu trabalho E que Deus abençoe que seja um término de carnaval de muita paz Deus abençoe vocês também Obrigado, canal digital, estamos juntos E o sistema é bruto, mas não é para o povo Estamos juntos Imagina só Que loucura Essa mistura Alegria Alegria É o estado Que chamamos Bahia